Se você ama lasanha, mas morre de preguiça de fazer aquelas camadas, você tem que conhecer essa lasanha de frigideira. Fica pronta em 10 minutinhos e fica deliciosa. E aqui eu começo colocando azeite na frigideira. Vou colocar aqui 300 gramas de carne moída. 3 gomos de linguiça toscana, que eu já tirei ela da tripa e já espalhei bem. Agora nós vamos temperar com 3 dentes de alho picadinho. Vamos adicionar 1 colher de chá de sal. A pimenta do reino é à vontade. Vamos adicionar 1 colher de chá de páprica defumada e vamos misturar isso aqui tudo muito bem. Eu adiciono 1 cebola picadinha. Misture tudo. Agora nós vamos tampar e deixar a água que a linguiça solta secar. E aqui na segunda etapa da nossa receita, eu tenho aqui as folhas de lasanha. Vamos retirar todo o plástico. Retiramos de um lado e do outro. Agora vamos passar uma camada fina de requeijão. Isso aqui vai dar toda a diferença nos nossos rondeles de lasanha. Adicione 1 fatia de apresuntado, 1 fatia de mussarela. É só juntar as pontinhas aqui e enrolar dessa forma. A gente vai fazer vários rolinhos. Fez os rolinhos, vamos cortar com a faca e vai ficar nesse formato. Eu vou deixar agora os nossos rolinhos de lado e vou vir aqui na frigideira. Aqui a água já secou, agora nós vamos adicionar um sachê de massa de tomate. Vamos misturar aqui tudo muito bem. Vamos adicionar agora 50 ml de água. Vamos mexer e deixar que isso aqui ferva um pouco. E vamos colocar agora os nossos rolinhos de lasanha, os nossos rondeles, né gente? Gente, fica delicioso. Olha como é fácil fazer, olha como é rápido fazer e a praticidade nem conta, né? Vou colocar a tampa e deixar aqui em fogo baixo por 10 minutinhos. E já ficaram prontos. Olha que coisa mais linda. Vou finalizar com mussarela e vou colocar também um pouco de cheiro verde. E agora é só se servir. Pessoal, super rápido de fazer. Você não precisa ficar colocando camada por camada. Não precisa ficar gastando com forno elétrico. Da própria frigideira mesmo, você vai servir. Olha como que fica perfeito. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas não fica só olhando não. Corre lá e faça. E mata seu desejo de comer lasanha. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima receita.